Pera aí rapaz, pera aí rapaz, pera aí rapaz, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ó rapaz, brincadeira, brincadeira, mara, pera aí rapaz, ó, rumo ao pau do sol, aí ó, pra cima meu irmão, pra cima na do canal, vai, chama, ó lá, veio dar um dia, ó, mais de 4 km andando já, vai não, vai não, vai não, aí ó, e eu também tô aqui, vai, chama, vai não, vai, 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 vai meu filho, corre, corre, Não para não, vai, 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 ô galera, é pressão pura, ele que pediu pro armário sair galera, a gente tá indo, veio um colega, e ele pediu que eu filmasse ele, pra dizer que ele tava malhando, ele lá embaixo lá, rapaz, um cara descarado mesmo, mano, olha, ó a camisa dele aqui, a água que ele tá segurando é minha, Rapaz, pô, não, eu não aguento o seu pique não, não, eu não aguento o seu pique não, não, olha a camisa dele aqui galera, eu não aguento o seu pique não, não, rapaz, você não cansa não, né, não, não, eu cansei, velho, eu cansei, pera aí, mano, um pouquinho, Fique na poeira aí, rapaz, é, fica na poeira, você é barril, não, fica na poeira, rapaz, você é barril, não, você viu que eu não tô mentindo, que eu digo a você que eu... Rapaz, você é demais mesmo, você viu aí que eu tô mentindo, e você não tá nem ofegante, olha como eu tô, ah, pra você ver, rapaz, preparação, quatro quilômetros é brincadeira, preparação, preparado, Todo dia, quatro horas, cinco horas, encaminhada, não, isso aí, sabe, tem gente que pensa que você é só Caneco, só caneco na mão, caneco, não, 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 aí, olha, e olha a meia do nome, olha a meia, rapaz, Todo esbelto, mal fit, rapaz, você não se envergonha, quer dizer que tá malhando, né, é malhando, né, beba água aí, beba essa água, Ô galera, isso aqui é mentira pura, galera, a gente veio ver um camarada aqui, que tá vendendo ali, ele tá dizendo que tá malhando, deixa de ser mentiroso, Botando sua camisa aqui, vai, seu vagabundo, você vai, rapaz, 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 para o público se eu não falasse a verdade o povo ia acreditar achando que você é fitness rapaz galera tem um camarada ali que vende ali o Irã Santana a gente sempre vem aqui eu tava passando por aqui por perto ele disse vamos ver Irã o Irã pega uma cerveja aí Irã pega uma cerveja aí pega uma cerveja aí pode abrir eu vou dar uma cerveja a ele ele pediu para mentir para a galera dizendo que ele tava malhando o pé aqui descarado a gente veio aqui te ver ele não quer não guarda ele não quer não guarda aí calma rapaz você vai pegar aqui com o cara a barra que é do cara você já pagou calma 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 calminha seu mentiroso ah galera essa resenha foi boa sem programar inesperada veio ver o camarada Irã e aí Irã Santana cantou estourado chama e você tem vergonha mentiroso descarado rapaz tirando um de de feed você queria que eu mentira você vai jogar em mim rapaz você acha ruim aí cadê minha água velho cadê minha água rapaz 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 que cara velho valeu galera essa resenha aqui improvisada não esqueça de deixar o seu like comentar e se inscrever se não for inscrito então fica com Deus um abraço e tchau ai mentiroso descarado Irã Santana seguem a gente lá no canal eita valeu Irã Santana também aí ó já fazendo já o mexan dele ninguém é beija né chama tá pensando que cachaça é água não do canal misericórdia larga essa malvada menina Tchau, tchau.